E para cada tipo de negócio a gente tem que ter a flexibilidade de adaptar com um peso maior qual é a metodologia mais adequada para o time que tem uma certa capacidade. E aí galera, aqui é o Jesson Ribeiro e estamos gravando mais um episódio aqui dos vídeos diários do YouTube e também do podcast. E hoje a gente está fazendo uma participação especial na Jump, aceleradora de startups do Porto, em que a gente está aqui com o Eduardo Rocha, que ele é investidor e sócio na Triax Capital. A gente está aqui com o Ed Dantas, que ele gerencia a parte de aceleração de startups lá no Cesar Labs, que é acelerador de startups do Cesar. Estamos aqui com o Paulo Ribeiro, que ele é o Growth Hacker de uma das startups que mais cresce, que é em loco mídia, está ganhando o mundo, está internacionalizando, sempre ganha diversos prêmios. Então galera, antes de mais nada é um prazer estar com vocês aqui gravando. Obrigado por vocês estarem tomando esse tempinho aqui para a gente falar com o pessoal de casa aí, que está acompanhando pelo YouTube, pelo podcast. Então vamos lá. O tema hoje aqui que eu queria perguntar para vocês vai ser meio uma mesa redonda informal mesmo. Eu quero saber, vocês que acompanham já startups, já tiveram startups, investem em startups, aceleram startups, estão dentro de startups. O que vocês acham de metodologias de criação, desenvolvimento e, enfim, metodologias para startups? Quem quer começar? Assim, eu acho que se a gente falar de metodologia de startup, pensando em todo esse crescimento que a gente teve recentemente, só para quem estiver no podcast aqui é Eduardo falando. Eu acho que a gente tem que falar de uma metodologia fundamental que é a Lean Startup, que fomentou e que criou todos esses novos modelos de startups de 2011 para cá, onde o Lean vem do Lean Manufacturing da Toyota, ou seja, startup enxuta. E, além da parte enxuta de recursos financeiros, ou seja, gastar o menos possível, é enxuta no sentido de só começar a construir depois que você entende seu mercado, depois que você valida, depois que você sabe o que o seu cliente quer fazer. É gastar pouco e fazer mais rápido. Isso. Então, assim, a gente investe em empresas um pouco estágio maior do que esse. Muitas delas começaram nesse processo, algumas não. Mas acho que seria legal, Ed, falar um pouco desse processo de criação que acontece muito na aceleradora. Na aceleradora, lá no César, a gente tem um... Fala um pouquinho mais perto do microfone. A gente tem o interesse de entender muito que metodologia faz parte da dinâmica de se criar negócios, porque a gente trabalha, na verdade, uma combinação de metodologias e de processos de inovação que você tem que alinhar design com metodologia ágil e com Lean Startup. Como é que essas três metodologias se juntam para você criar negócios? Isso é um dos pontos de partida. E, para cada tipo de negócio, a gente tem que ter a flexibilidade de adaptar com um peso maior qual é a metodologia mais adequada para o time que tem uma certa capacidade. Ponto de partida. Então, uma das coisas que a gente fala lá, a melhor metodologia é a metodologia que funciona para você. Num processo de você adaptar a metodologia para a capacidade que aquele time tem de transformar algo e chegar no resultado final. Por exemplo, se a gente tem um time que tem uma pegada mais de design, designer é perfeccionista, ele tem que aprender um pouco mais de Lean para ser mais rápido. Se a gente tem um cara que é um pouco mais da vertente de Lean em praticar algo extremamente rápido, talvez design para ele faz ele parar para pensar mais. E, quando a gente tem um time que tem uma pegada muito grande de tecnologia, ele sabe agilidade na prática. Como é que você tira ele da prática de fazer código e coloca ele para pensar em negócio e pensar no usuário. Ou seja, talvez um dos desafios é como é que você combina uma ponderada perfeita de metodologias para determinados times. E aí, a melhor metodologia é aquela que se adapta. E é importante destacar que metodologia traz um nível de estrutura para o ambiente de startup, que é muito caótico. A gente fala muito de ir para a rua, de fazer acontecer, mas você vai para a rua e vai fazer o quê? Entendeu? Qual é o objetivo de estar na rua? Então, você tem uma metodologia por trás, que seja balanceada para o tipo de negócio que você quer fazer, vai dar um nível de estrutura para que você alcance o resultado que você busca. Então, a gente vê muito isso lá, inclusive na Inlocut. E a gente está desenvolvendo novos produtos, mas não adianta não ter um processo para ir falar com o cliente, para entender o feedback, para processar, para integrar isso no nosso portfólio. Então, acho que é importante a metodologia como estrutura para esse ambiente caótico de startups. Então, assim, a Inlocut, inclusive, já recebeu algumas rodadas de investimento. E é essencial ter uma metodologia ou o cara pode começar sem nenhum tipo de metodologia? Como é que você vê isso? Eu acho que é essencial ter um processo. Assim, independente da metodologia que você vai usar, eu acho que principalmente para empreendedor iniciante. O cara veio de algum, tem sua carreira como funcionário, então empreendeu em um negócio mais tradicional. Acho que para esse cara é importante ele começar com um processo, com uma metodologia definida. Pelo que o Paulo falou, senão o cara tem que falar com o cliente, ir na rua, fazer validação. E como é que eu faço isso? O que eu pergunto? Então, estudar um pouco e conhecer as metodologias ajuda a ser mais eficiente isso. Não precisa, vai ter negócios gigantescos que cresceram sem isso. Isso acontece, mas é um jeito mais fácil e é um atalho melhor você conhecer as metodologias para começar. A metodologia, até certo ponto, ela te garante como é que tu vai construir aquele teu processo de trabalho com a sua equipe, com o teu tipo de problema. Mas ela te ajuda a improvisar em cima dela. Não pode ser todo o processo de construção, de você chegar na solução, improviso puro, o caos completo. Ou seja, a metodologia te faz você improvisar em cima de algo que, óbvio, você não pode se engessar nela. Barcelona. Barcelona, se não tivesse método, de maneira de jogar, Messi não seria melhor ainda. Do que sem entender como é que ele trabalha com aquele time, entendendo como é que ele trabalha ali dentro. No final das contas, é ter um método básico, uma maneira de todo mundo saber se relacionar, construir e se comunicar. Você improvisa e cria o novo a partir disso. Eu acho que é o lance do que o Eduardo falou, do processo. O processo dá uma estrutura, não engesse, mas busque o tipo de processo que vai trazer a melhor estrutura para o seu negócio. Então, combinando com o que o Eduardo falou, dependendo da sua vertente, dependendo de onde há suas maiores tendências, você tem que buscar um processo que lhe equilibre, para que você chegue mais equilibrado no mercado e possa processar as informações que está recebendo da melhor maneira possível. Show de bola. Pessoal, quero agradecer de novo por vocês terem tomado esse tempinho aqui para falar para o pessoal. E para quem está assistindo em casa, eu quero convidar vocês para participar da Semana das Startups, que vai começar dia 31 de maio de 2016. Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas se prepara. Tem um link para você se inscrever, então se inscreve aqui embaixo ou aqui em cima. Se você está no podcast, também tem na descrição do podcast, porque a gente vai estar falando passo a passo a metodologia para você utilizar na sua startup, para você construir da forma mais direta, mais efetiva possível. Beleza? Então é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. E a gente se vê na Semana das Startups. Um abraço.